Boa noite. A divulgação de dados positivos na Europa, assim como os números em linha nos Estados Unidos, não foram suficientes para animar os investidores nesta sexta-feira. No cenário norte-americano, hoje foi revelado que as vendas no varejo avançaram 0,4% em julho, ante o mês anterior. O índice de preços ao consumidor da região avançou 0,3% também em julho. O nível de estoques nas empresas cresceu 0,3% no mesmo mês e a confiança do consumidor aumentou para 69,6 pontos em agosto, ante 67,8 pontos em julho. Apesar dos dados terem vindo relativamente bons, Wall Street encerrou a sessão sem definir tendência. Na Europa, os índices também fecharam em direções opostas. Por lá, hoje foi revelado que o PIB da zona do euro e da União Europeia cresceu 1,7% no segundo trimestre de 2010, ante os mesmos meses do ano anterior. E na Alemanha, a economia avançou 4,1% na mesma base de comparação. Os dados vieram melhores do que esperado pelo mercado. Para Mitsuko Kaduoka, analista de investimentos na Indusval Corretora, os dados não conseguiram incentivar o apetite ao risco dos investidores, por causa de notícias de que os bancos europeus ainda estão precisando captar altos valores do governo. Na Argentina, o índice medieval da Bolsa de Valores de Buenos Aires registrou alta de 0,06%. No Brasil, o Ibovespa descolou-se de Wall Street e fechou com alta de 0,19%. O movimento refletiu bom desempenho de empresas ligadas a commodities. Vale destacar que a Petrobras divulgará seu balanço financeiro ainda hoje. Na renda fixa em dia de agenda interna fraca, os juros futuros ajustaram-se sem definir tendência. O contrato de DI com vencimento em janeiro de 2011 apontou taxa anual de 10,78%. No câmbio, o dólar comercial subiu e encerrou o vendido a R$ 1,77. E nas commodities, os preços do petróleo no mercado internacional fecharam em queda. Voltamos na segunda-feira com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.